Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos um vídeo sobre marcas portuguesas de roupa. Recentemente fiz uma encomenda de uma marca portuguesa e confesso que fiquei super contente quando a encomenda chegou e, portanto, inspirou-me aqui a partilhar com vocês a minha experiência com marcas portuguesas de roupa. Muitas destas peças eu já tenho há bastante tempo, portanto, vou-vos dar aqui uma review sobre todas aquelas que eu conheço e que já experimentei. Então, na realidade, eu vou começar por mostrar-vos aquilo que eu recebi mais recentemente, portanto, esta nova marca portuguesa que eu vou experimentar, porque é a única assim que eu não tenho opinião a longo prazo das peças, portanto, vou só mostrar-vos no fundo as peças que eu escolhi e depois também posso partilhar aqui pelo YouTube ou até pelo Instagram a mais longo prazo o que é que eu achei delas, mas de certeza que vocês vão ver muitos lucros com estas peças porque eu realmente fiquei super contente quando recebi encomenda. E então, a marca é a Siena Ispo. Eu não tinha nada desta marca, assim, já a conheci há algum tempo, mas recentemente entrei assim no site e vi que estavam com excelentes promoções e, portanto, havia algumas peças que realmente, assim, eu apaixonei-me, portanto, acabei por encomendar. Uma delas foi este top aqui, lindo. Ele é de um material assim que faz lembrar-vos o crochê, portanto, tem assim um toque super português e muitas das peças desta marca são produzidas em Portugal. Eu não sei se são 100% das peças porque, por acaso, não vi no site, mas eu reparei que muitas, muitas peças do site eram produzidas em Portugal, mas praticamente todas as peças que eu vi e que coloquei no carrinho, elas eram desenhadas em Portugal, portanto, eu achei um toque super super cool e eu amei este top, ele basicamente é um top, assim, com um formato meio em coração aqui na parte do decote, tem um toque incrível e os detalhes são assim perfeitos, portanto, eu acho que vou utilizar imenso este top no verão e tem assim uma cor neutra, muito dentro dos tons que eu gosto de utilizar, portanto, eu acho que vai ser um top que eu vou utilizar imenso. Depois, também, da Siena, encomendei este casaco barra blusa, que eu amei este tom, assim, terracota, assim, castanho-tejoulo e este casaco aqui, ele diz mesmo made in Lisbon, o que eu acho incrível. Ele tem assim um toque bem suave, é sentadinho na cintura, portanto, eu acho que ele não é muito quente, portanto, para utilizar mais como casaco seria mais na primavera-verão, mas assim com um casaco sobretudo grande por cima acho que está perfeitamente para utilizar, agora nestes dias ainda um pouco mais frio. Acho que é uma peça bem versátil, portanto, acho que é uma peça que eu também vou utilizar muito. E depois, tem aqui uma peça que, se calhar não vai ser a peça que eu vou utilizar mais, porque é mais uma peça de ocasião, mas que, sem dúvida, linda de morrer, que é este vestido aqui, assim, branco pérdula. Ele não vai dar bem para perceber, assim, eu a mostrar-vos, mas eu depois visto e vocês vão ver o quão lindo ele é, ela senta super bem. A única coisa que eu não amei desta peça é que ela veio assim muito enrodilhada, entretanto, já passei a ferro e tudo mais, mas vai ser aquele tecido que vai a machucar com muita facilidade, tenho a certeza. beleza. Mas, honestamente, também tecidos acetinados assim como este é o que costuma acontecer, portanto, não fiquei totalmente surpreendida. E esta peça aqui também diz Designed in Lisbon, mas ele tem, efetivamente, assim, um toque super suave e tem um corte, assim, lindo de morrer. Eu acho que é perfeito, assim, para um jantar romântico ou para um evento mais especial. Obviamente que não dá para eventos de casamento, não é, porque ele é demasiado claro, mas acho que, para ocasiões assim mais especiais, acho que vai ficar muito bonito. Agora, vou passar sim para marcas que eu já comprei, já tenho as peças há muito tempo, portanto, consigo-vos dar aqui uma review mais detalhada, vá, mais formada sobre a marca e sobre as peças. Vou começar então com uma marca que se chama Hazel Brands, que faz maioritariamente vestidos mais para ocasião, mais formais, não tem assim muito roupa de dia-a-dia e eu tenho desta marca este vestido lindão, que ele tem assim as costas todas abertas, não vai dar para perceber aqui, mas eu já o utilizei muitas vezes, portanto, eu vou colocar aí a passar várias fotos em que eu utilizei, portanto, tenho este vestido e tenho também este macaco vermelho, que ele fica assim incrível. Honestamente, na altura em que eu o comprei, estava a melhor forma do que agora, portanto, na altura ele ficava melhor, não tenho utilizado assim tanto ultimamente, mas eu estou focada, pode ser que eu este ano chegue lá e que volto a utilizar também muito este macaco, mas esta é uma marca que eu realmente gosto muito, porque eles fazem a produção constantemente os pedidos, portanto, se vocês encomendarem no site, vai demorar cerca de duas, três semanas a chegar. Eu acho que na altura em que eu encomendei, já foi há uns dois anos, se não me engano, demorou mais ou menos três semanas, mas realmente as peças têm uma qualidade incrível. Só este vestido aqui preto, por acaso, ele é assim um bocadinho transparente na parte de baixo, mas o tecido dele é absolutamente incrível, porque ele tem um toque super suave e ele não a machuca, que é algo que eu pessoalmente adoro, o que não costuma ser muito comum nestes tecidos assim mais abrilhantados, mais acetinados. A única coisa que eu gostaria que ele fosse diferente é que tivesse aqui um reforço na parte da saia, mas eu acabo por utilizar sempre com uns calções daqueles do género decathlon pretos por baixo e não se nota. Mas realmente o corte das peças é incrível e realmente as peças têm muita qualidade, elas estão assim praticamente iguais a quando eu as comprei. E assim, dentro do universo de marcas portuguesas com vestidos de ocasião, não é a marca mais cara, portanto é um bocadinho mais caro, sabe, que um vestido ou um macacão da Zara, mas assim para uma ocasião mais especial eu acho que vale a pena. A próxima marca portuguesa de que eu vos vou falar é a marca portuguesa White Deer e eu tenho basicamente dois vestidos de verão de lá. Por acaso eu já podia ter encomendado mais peças, não sei porque honestamente, lá está, eu acabo por consumir um bocado de fast fashion porque o que eu gosto mais do fast fashion é o facto de ser muito fácil trocar se as coisas não servirem, é algo que realmente a mim às vezes eu fico um bocado insegura em comprar em sítios em que não é tão fácil, sei lá, chegar numa loja e devolver a peça porque, lá está, às vezes as coisas não ficam tão bem e então acabo por ficar um bocadinho reticente. Este vestido aqui, lá está, encomendei da White Deer a nível de qualidade ele é incrível, eu adoro este vestido, só que lá está, ele fica um bocadinho justo na parte da cintura e lá está, na altura acaba por não trocar e hoje em dia talvez o colocasse a vender porque eu acabo por não utilizar muito, lá está, porque ele fica muito justo aqui na zona da cintura. Contudo, ele é muito lindo, eu gosto muito deste género de vestidos florais para o verão. Sei que não é o género de todas as pessoas, mas eu pessoalmente acho muito giro, adoro assim peças especialmente femininas na altura da primavera-verão. Contudo, eu tenho este vestido também da marca, da White Deer e tenho a dizer-vos que é dos meus vestidos mais utilizados na altura do verão porque ele é super prático. Uma coisa que eu gosto muito da White Deer e pelo menos em todas as peças que eu tenho é que os vestidos vêm forrados, portanto não há aquele problema de ser transparente. Então realmente gosto muito e a qualidade das peças é muito boa e o melhor de tudo é que eu acho que a marca para a qualidade que tem tem realmente preços super acessíveis, é assim uma das marcas que eu acho que compensa mais, assim de todas as marcas aqui que eu estou a recomendar hoje, eu acho que se vocês só puderem experimentar uma, eu acho que na White Deer vou encontrar coisas super diferentes, tem muita oferta e tem assim preços também para todas as carteiras, portanto eu acho que vale a pena vocês espreitarem o site se não conhecem. E pronto este vestido é um dos meus queridinhos, portanto é um que eu utilizo sempre muito e eu já o tenho assim há algum tempo, eu acho que já o tenho há uns 2 ou 3 anos e ele está impecável, eu uso muito, lavuro muitas vezes e ele está realmente super impecável. Realmente isso é uma das coisas que eu noto diferença assim em marcas portuguesas, é que realmente as peças têm uma boa durabilidade. A próxima marca chama-se Kiwini da Label, eu tenho na realidade tenho 2 vestidos só com o outro, eu tenho arrumado e não o encontrei, portanto eu vou colocar depois a foto que eu tenho com ele vestida aí a passar, mas esta marca aqui basicamente tem vestidos de cerimónia, de ocasião, se bem que este vestido aqui eu já o vou usar para ir jantar fora, não era assim nenhuma ocasião propriamente especial. E portanto eu tenho este vestido preto que eu adoro, ele fica um bocadinho justo também na zona da cintura, lá está, mas vamos ver se este ano eu faço um bom plano de verão, 20 e 24 para ver se consigo caber todos os meus vestidos e todos os meus macacões, mas ele serve, só fica simplesmente um bocadinho justo então não se torna tão confortável. Lá está, se vocês têm um casamento, uma batizada, etc, e não querem gastar muito dinheiro no vosso vestido ao macacão, eu acho que esta marca vale a pena vocês verem, porque tem assim, montes de vestidos macacões diferentes com cores diferentes e tem muitos números também, portanto é algo que eu gosto muito. E eu tenho um outro vestido vermelho também que eu utilizei para um evento do trabalho para uma reunião que tive de trabalho, em que basicamente era de Natal e o tema era ir de vestido vermelho comprido e portanto acabávamos todas por ir com vestidos da marca e por acaso foi muito giro, então também tenho esse outro vestido vermelho também desta marca. E por último, de marcas portuguesas tenho então este último vestido que é de uma marca portuguesa que se chama o meu nome é Violeta, se eu não me engano esta marca ela não tem site propriamente, tem sim uma loja no Instagram. Este vestido aqui, gosto muito dele, lá está, mas ele tem um tecido um pouco fininho e ele é ligeiramente transparente, também tenho que utilizar um calçãozinho por baixo, mas ele é muito lindo, o quarto é muito bonito, gostava que ele fosse assim um pouquinho mais opaco ou que tivesse forro aqui na parte de baixo, mas é um vestido que eu acabo por utilizar muito, especialmente na altura do inverno, natal, porque ele tem assim um vermelho perfeito, super natalício, então gosto muito de utilizar nessa altura e esta marca tem assim, lá está, preços super acessíveis, tem também muitas opções, tem coisas para cerimónia, tem coisas dia a dia, eu acabo por me aperceber neste vídeo que eu acabo por comprar coisas mais por ocasião ou vestidos etc, acabo por não comprar muitas calças e assim, que é algo que eu tenho que experimentar, portanto vou ver se experimento também mais calças, casacos etc, destas marcas portuguesas, mas lá está, acho que é uma marca que tem preços acessíveis, muita oferta, portanto também acho que é uma marca que vale a pena vocês conhecerem e verem, e estas são as marcas portuguesas que eu conheço, que eu já comprei e que tenho peças destas marcas, existem muitas outras, provavelmente muitas outras que eu não conheço, portanto deixem-me lá em baixo nos comentários qual é que é a vossa marca portuguesa favorita ou quais é que vocês recomendam que eu veja, que conheça, e portanto foi tudo para o vídeo de hoje, espero muito que tenham gostado, já sabem, se gostaram do vídeo deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário, subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades e nós vemos no próximo vídeo, um grande beijinho, tchau! 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 Tchau!